Música Haltenebe governo estabelece uma e a capital dele onde facilita passageiros para o rei em transporte público no regula transporte público para o label para o biro onde a moça e engarafamento mas o passageiro utiliza haltes para o rei em transporte público também haltes para a maioria do ano Música Govêrno abdria o sangue para o rei em transporte público mas o rei em transporte está abandonado o rei em transporte público no regula happen o governo abdria o rei em transporte público mas o rei em transporteruk As regras, o governo tem e ter uma lei. A lei é uma forma de fazer isso, você não quer que eu tenha um corpo, não quer que eu tenha um homem. Sem homem sempre, foda-se que o homem não é chupendo, que é o governo de Rádia Haltesirane, estudante siramos russo, cidadão roto atuía consciência onde utiliza fatim nebe estabeleciona. Tira a observação em Jemeni, Haltesirane governo Lihusi, Direção Nacional Transporte Terrestre, estabelece a capital dele, maioria abandonado, não é a manutenção. Laura Xavier, Marito da Costa, Jemen.